Fala aí galera, estou no Rio de Janeiro, acabei de chegar, vou dar uma parada para a Coca-Cola, amanhã. Fiquei feliz pra caramba com o repercussão do vídeo do Michael Jackson, uma hora e meia de vídeo vocês assistindo, muito legal. Ainda faltou coisa pra caramba que eu não falei no vídeo, sério, não tinha como falar toda a vida do cara, chovei um monte de coisa. A galera queria entender qual que foi a treta dele com o Paul McCartney, e eu não expliquei isso porque, se bem sincero, eu acabei esquecendo, tinha tanta coisa que eu acabei esquecendo. O caso do Paul McCartney e do Michael Jackson foi basicamente o seguinte, resumindo muito, o Paul nunca teve os direitos das músicas dos Beatles, por causa que no início da carreira ele tinha um contrato merda com a gravadora dele, e por causa disso ele não tinha os direitos totais das músicas dos Beatles. Ele teve várias chances de comprar esses direitos, só que ele não queria pagar muito, porque ele não achava que era a chance dele pagar, já que a parada era... O que ele não comprou, como ele não comprou o direito das músicas dos Beatles, ficou lá pra quem quisesse comprar, né, ele ainda tava fazendo acordos... Aí o que aconteceu, em certo momento, o Michael Jackson viu que tinha a oportunidade de comprar e ofereceu 40 e poucos milhões, e acabou comprando esse catálogo... É lógico, o Paul McCartney ainda recebeu 50% da grana, em cima dos direitos das músicas, mas 50% era do Michael Jackson... Aí o que aconteceu, um belo dia, o Michael Jackson fez um acordo e deu o direito de uso pra Nike, das músicas dos Beatles, de uma música lá... O Paul McCartney não custou, dele ter vendido o direito justo dessa música, já sendo por 500 mil dólares... Só que o Paul não podia fazer nada... Basicamente aí foi o desentendimento, entrou numa cogerção do Paul McCartney, que ele vendeu o direito pra Nike de uma música... Acho que é o All Need Is Love, All Need Is Love música... Eu expliquei aqui de maneira bem porfa, tá? Tem muitos mais detalhes, coisas... Enfim, mas é basicamente isso que eu dou, bem resumidamente, pra vocês entenderem... Um detalhe... É, eu me aprofundei mais no caso de o que eu fiz no dia de 1993, do Michael Jackson, porque... Foi o único que ele foi inocentado, o senhor... O que eu fiz no dia de 2003 foi muito mais foda do que de 93, foi muito mais publicado... Só que se chamou People vs Michael Jackson... Teu muita coisa, foi muito ruim... A diferença é que no dia de 2003, ele foi oficialmente no centavo... No dia de 93, ele acabou fazendo aquele acordo que eu expliquei... É por isso que eu não expliquei tão detalhadamente de... Bom dia, gente! Estou no Rio de Janeiro, olha, quer dizer, é bonito... Umas paradas para a Coca-Cola... Eu estou aqui nesse calor... Que... que tá bacana, ou será que não? Pode ser que sim, ou não? E para fazer moradores... É isso? É e aí, pm... O que o que tem já fez fazer? É? É isso?